Montei na saudade e saí galopando Alegre cantando, cortando estradão Abri a porteira do meu pensamento E cheguei o terno na imaginação Voei pelos campos do velho passado Cruzando cerrados e estradas de chão Nas flores do campo senti a fragrância E lá na distância avistei meu rincão Olhei no poente o sol bem distante Por alguns instantes me emocionei Peguei uma talha e encurtei o caminho Cheguei bem cedinho onde me criei Olhando do alto vi lá na baixada Antiga morada que um dia deixei Abri a cancela de arame farpado Passei entre o gado e na casa cheguei Entrei pela porta da velha cozinha A minha mãezinha contente abracei Água fervia no caldeirãozinho Pra um cafezinho que eu mesmo coei Olhei da janela ao manso riozinho Lembrei dos peixinhos que um dia pesquei E por ser um dia de sol muito quente Então novamente ali me banhei No fogão de lenha mamãe fez o almoço Água do poço eu tirei no sarinho Enquanto eu estava por ali andando Meu pai foi chegando na roça de mil Assim que me viu correu emocionado Seus olhos molhados radiantes de brilho Naquele momento flutuei no espaço Foi um longo abraço de pai pra filho Depois de passar pelo túnel do tempo O meu pensamento logo se desfez A mesma saudade que foi me levando Voltou galopando na mente outra vez Lamento a tristeza não era verdade Na realidade meus queridos pais Há tempos se foram tudo foi um sonho Acordei tristou e chorei demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto